Estamos ao vivo, ao que tudo indica, hein, Alexandre? Ao que tudo indica, sim, Danielzinho. Se você não fez nenhuma besteira, realmente estamos. Dessa vez, eu que estou no comando aqui da live. Olha só, a primeira vez cuidando. No comando da nave mãe, Danielzinho. Meu Deus, primeira vez nos controles aqui. Estou até nervoso, viu, Ale? Bruno Zago está de férias, o bichão está na praia, lá só na tranquilidade. Se ele estiver assistindo essa live, não sei por que ele faria isso, mas um beijo para você, Bruno Zago. Já estamos com saudade aqui. E nessa live aqui, eu tenho certeza que você gostaria muito de participar, mas dessa vez não vai rolar. A gente faz uma em breve aí, porque hoje conversaremos com o digníssimo, o magnânimo, o gatíssimo Guilherme Petreca, autor de dois originais Pipoca e Nanquinha, Alexandre. Ele tem esse recorde por enquanto. O Petreca desenhou Ogiva, dele mesmo, Bruno Zago nos roteiros, e o Petreca desenhando aqui, num PB maravilhoso. E agora, no quentíssimo, recém-lançado aqui, Chame 100, Canções do Mundo Flutuante, que chegou para a gente no final da semana passada. E o pessoal já está recebendo aí, quem comprou na Prevendo, acredito que todo mundo já recebeu. Se não recebeu, deve estar chegando. A Amazon já fez a maior parte dos envios aí. E o pessoal já pôde conferir nessa semana esse lançamento maravilhoso aqui. E como é bonito esse quadrinho. Pois é, Danielzinho. Olha só que coisa incrível. E vou dizer mais. O que a galera não sabe, e nem o Bruno Zago sabe, é que esse daqui, na verdade, é o primeiro episódio do Daniel Lopes Show. Ah, é verdade. O Daniel Lopes Show. O Daniel não contou para ninguém, mas os bastidores falam assim para mim. Alessio, vamos fazer o Daniel Lopes Show. E já vai ter convidado da hora. Vou dominar tudo aqui. Eu vou, inclusive, mudar o nome dessa live agora para pôr Danielzinho Lopes Show, o retorno 1. Então, senhoras e senhores, com vocês, sem mais delonga, ele mesmo, uma salva de palmas. Todo mundo agora aí, todo mundo no joinha agora. Guilherme Petrega chegou. Aê! Opa! Boa noite. E aí, Guilherme Pura? E aí, beleza. Beleza Pura. Cara, a primeira coisa que eu tenho para falar para você aqui é parabéns. Você é um monstro. A despeito da sua pouca idade, a despeito dessa aparência jovial que você tem de garotão ainda, você é um monstro dos quadrinhos nacionais. Em pouquíssimo tempo, fez esta beleza aqui que é a Ogiva, que mostra você fazendo a ação desenfreada ali, monstros gigantescos, uma pegada completamente distinta de tudo que eu tinha visto você fazendo antes. E pouquíssimo tempo depois, um ano depois, Chame 100. Essa outra faceta, esse outro lado seu, que remete aos seus trabalhos anteriores, a Ogiva, mas se apresenta de uma maneira diferente, porque é todo colorido, né, Gui? Então, meus parabéns para você. Fica aqui esse registro nosso aqui, porque é uma satisfação, uma honra inenarrável, tê-lo aqui na Editora Pipoca e Nanquim. O que você achou do volume? Conta para a gente aí. Primeiro, agradecendo, porque a honra é minha. Desde que eu soube que vocês iam lançar a editora, eu já fiquei com aquele comichão ali, né, querendo lançar a coisa com vocês, porque eu sabia que ia ser nível altíssimo, né, e está se comprovando a cada edição, né, que é uma editora ímpar. E, pô, para mim, está aqui uma alegria, uma honra enorme, né? E, pô, fiquei impressionado com a qualidade do Ogiva, né? Fiquei muito feliz, assim, a escolha do papel, da capa, tudo. Achei sensacional. E no Chame 100, então, eu fiquei... Eu falei para o Bruno, assim, na hora que chegou, eu liguei para ele e falei, meu, estou que nem criança aqui com um ursinho, com um cobertorzinho, sabe? O negócio é para cima e para baixo, porque, pô, adorei, né? Deixa eu só perguntar uma coisa antes da gente continuar. Danielzinho, para você está estourando o áudio do Gui também? Porque para mim está pipocando. Está um pouquinho. Eu não sei como o pessoal está ouvindo. Está um pouquinho. Responda aí no chat, galera, se vocês estão ouvindo legal o áudio do Gui. É, o pessoal está falando, o áudio do Petreca está ruim. Se bobear a conexão, Gui, eu... Talvez seja mau contato. Além de estar um pouquinho baixo, ele estava dando pipocos para mim. Vai falando aí, Gui. Vamos ver se melhora esse áudio. Vai cantando uma música. Não, não era bem isso. Sumiu, sumiu. Espera aí. Espera aí. Espera aí, eu vou... Eu vou tentar colocar um fone de ouvido aqui e a gente vê se melhora. Fica tranquilo. Por enquanto, a gente vai falando bem de você. É só eu, Alexandre, aqui. E depois você assiste a live para ver o que a gente falou, está bom? É ele. E o Chamissim, galera, eu vi que o pessoal aí comentou também que teve gente que não recebeu. A Amazon, ela vai soltando aos poucos mesmo, né? Em geral, o pessoal aqui de São Paulo recebe primeiro por causa da entrega no estoque, né? Chega que a gente entrega no estoque, obviamente, ele já começa a disparar e depois vai indo progressivamente para o eixo Rio-São Paulo-Sul e os outros estados. Já, já está chegando para todo mundo. E que nem o Danielzinho estava falando, a edição está um brinco, um brinco, um brinco. Essas cores, Danielzinho, que coisa maravilhosa, cara. São muito bonitas, né, Lê? Eu vou colocar você em primeiro plano aqui, ó. Olha isso, olha como ficou bem impresso, né? O Chamissim, ele foi impresso na... Olha esse dragão, cara. Olha, espetáculo. Ele foi impresso na Ipsis gráfica, né? E a Ipsis é uma das melhores gráficas do país. Ela tinha feito para a gente recente... Ah, o Ogiva foi a Ipsis que imprimiu, mas recentemente ela fez a nossa edição do gatilho. E o gatilho, ele guarda algumas similaridades do acabamento aí com o Chamissim, né? O papel de capa, essa lombadinha redonda que a gente pôs. Então, é uma gráfica muito boa. E o grande diferencial da Ipsis é o tratamento das cores, né? E a gente conversou muito com o Guilherme que tinha que ser umas cores muito bonitas, muito vivas, né? E aí eles mandaram exemplos. Teve toda uma troca da Ipsis com a gente, mostrando o melhor tipo de papel, como é que ia ficar nesse pólen e tal. E ficou lindíssimo o livro. Ele ficou perfeito, né? Olha, cara, ficou... Ficou até mais do que eu esperava, viu, cara? Ficou realmente um brinco. Gostei pra caramba. E aí a gente mencionou, obviamente, o Petreca na apresentação, mas pra quem não sabe, ele não tá sozinho nesse livro. Ele também tá ao lado do Tiago Minamizawa. Então, vale a pena dar o crédito pro Tiago, que ele é um roteirista, né? Eu vou voltar o Gui pra live aqui e aí ele conta um pouquinho pra gente da entrada do Tiago no projeto. Maravilha. Tá de volta? Aí ele voltou. Opa. Ô, Gui. Me diz se tá melhor, senão eu tento sair e entrar de novo, de repente. Pra mim, parece que melhorou. Agora melhorou. Pessoal, diga aí nos comentários, por favor, se o áudio do Gui tá legal. O Gui, enquanto você tava pondo o fone, a gente mostrou umas páginas aqui, falamos das cores e da impressão da Ipsis, falamos da entrada do Tiago no projeto. Então, dá um panorama geral sobre isso tudo pra gente, com mais detalhes, como foi tudo, e que nem a pergunta anterior do Danielzinho, o que você achou da edição pronta? Bom, da entrada do Tiago, né? Eu já tinha o roteiro do quadrinho praticamente tudo escrito, né? Tinha só ali uma cena que precisava de um detalhamento, né? Mas o começo, o meio, o fim já tava todo escrito, até todo arranjadinho, né? Tinha só uma cena mesmo importante que eu queria melhorar ela. E, desde o ano passado, eu venho trabalhando com o Tiago em um curta-metragem que ele tá dirigindo e produzindo, né? E é um curta-metragem inspirado em teatro kabuki, que é um teatro tradicional japonês, né? E tanto a estética, quanto o universo desse curta dele tem muito a ver com o universo do Shamisen, né? São duas obras que se inspiram aí numa mitologia, num folclore, numa arte tradicional japonesa. Então, e eu gostei muito do roteiro dele, né? Da poética dele. A gente já se conhecia antes, né? Já tinha uma admiração, assim, pelo trabalho dele, né? Mas aí, no curta, assim, pela primeira vez trabalhando num projeto dele, né? A admiração cresceu ainda mais, né? Eu falei, putz, essa cena aqui acho que seria legal ter... ter um viés mais poético, mais denso, né? E na hora eu pensei, putz, acho que eu vou chamar o Thiago pra me ajudar com essa cena em específico, né? Eu mandei o roteiro pra ele e falei, ó, o roteiro tá pronto, só quero que você me ajude nessa cena aqui, né? É. Você pode contar pra gente qual é a cena? A cena saiu, na verdade, né? Ah, saiu? Ah! Porque no momento que eu mandei, eu mandei o roteiro, mandei algumas artes conceituais e mandei... e mandei muita referência, né? De filme, de música, enfim, várias obras que eu acho que tinha ali um... um universo, uma poética, uma mensagem que eu queria que tivesse no Chame 100. E aí, cara, o Thiago também é um cara que tem muita referência, não tem uma bagagem grande, gigante, assim. Aí ele mergulhou nisso que eu mandei, juntou com as referências dele e falou, ó, tudo bem se eu aprofundar bastante aqui e tal? Eu falei, é claro, muda a ver, né? E aí ele mudou o roteiro inteiro, assim. Mas você deu essa liberdade pra ele. Você falou, não, cara, eu confio no seu trampo, pode fazer aí, vamos fazer essa troca e veio a somar pro projeto, não tenho dúvida nenhuma, porque o que a gente lê aqui, cara, é muito bonito. É, assim, é de uma leveza no jeito de contar, na história mesmo, só que ele tem muita profundidade filosófica mesmo, né? Tem esses mergulhos, tanto na arte quanto na filosofia oriental, né? Eu acho isso muito bonito. Então, parte dessa bagagem veio do Thiago, é isso? Sim. Ele foi super respeitoso, né? Obviamente ele perguntou, ah, tudo bem se eu mexer em mais coisas além dessa cena e tal? E eu já esperava disso, né? Porque a gente já trabalhou também em outros projetos que não sejam de nossa autoria, né? Que não eram de nossa autoria. E eu já sabia que ele tinha essa pegada mesmo de entrar ali e ir com tudo, né? Então eu sabia também que ele ia trazer mais coisas além do que só essa cena que eu tinha pedido, né? E uma pergunta que eu tenho O Chamizem, eu não quero entrar em muitos detalhes que acho que grande parte do pessoal não leu ainda, então não vou falar muito de spoilers. Mas eu vejo quatro pináculos interessantes que é a escolha inusitada de uma protagonista, uma musicista cega, a escolha do instrumento musical inusitado também, a presença da filosofia e a presença da mitologia japonesa. Quais foram os pontos de partida nesse sentido para você começar a história? Foi a partir desses pináculos mesmo ou você veio de outro ponto de partida que eu não mencionei? Como é que você concebeu a história? Lá do início? Só para terminar, né? A questão do Tiago na obra. Ele mandou um roteiro que era ótimo, assim, era perfeito, só que era um roteiro muito denso, muito pesado, né? Com algumas partes que eram bem pesadas, mesmo bem tristes, assim, e eu... A minha ideia desde o princípio com esse quadrinho era que fosse uma obra leve, né? Principalmente depois do ano passado, né? Quando essa obra começou a ser realmente trabalhada, eu queria que ela fosse uma obra leve, né? Era uma obra pesada. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa versão do Tiago, mesclei com algumas coisas da primeira versão do roteiro e adicionei as cenas, alterei algumas coisas e fiz aí uma terceira versão do roteiro, deixando tudo que ele trouxe ali de poético, de filosófico, mas tentando trazer mais leveza para o quadrinho, né? E aí, depois disso, eu mandei para ele mais uma vez, a gente teve trocas, tivemos trocas, então, também quando eu estava fazendo o esboço das páginas, né? Então, foi sempre esse... esse passe de bola, assim, eu tocando para ele, tocando para mim até a gente fazer o gol lá na frente. E aí, sobre a sua pergunta, o ponto de partida foi o... o Kyoé e o Shamisen. Desde que eu tive contato com o Kyoé, eu sempre... Putz, foi uma coisa que me fez a cabeça, assim, né? Tanto que eu... eu tenho duas tatuagens que são inspiradas em o Kyoés do Roku Sai, né? Eu pretendo fazer mais um monte, porque eu adoro. Só que eu não queria fazer um quadrinho que fosse simplesmente a estética ou o Kyoé em um universo que não tivesse nada a ver, né? Eu queria ter algum... um contexto que fosse interessante e aplicar essa arte, né? O Shamisen, eu comecei a estudar em 2018, já fazia bastante tempo porque eu queria aprender um instrumento, né? Em 2018, eu conheci o Vinícius Sadal, que é meu professor de Shamisen, e aí, na época, a gente começou a trocar ideias, né? De... de formas de difundir mais um instrumento no Brasil, né? Porque é um instrumento muito pouco conhecido, né? E... E aí, ele sabia que eu era quadrinista, então, ele falou, putz, por que não fazer um quadrinho sobre Shamisen e tal? Você vai tocar o Shamisen pra gente hoje? Posso tocar, posso tocar. Oh, esse, hein? Olha só, essa foi uma de Faustão, hein? Quem sabe faz ao vivo, meu? Porra! Então, no final dessa live, o Gui vai tocar um pouquinho de Shamisen, hein? Beleza. Mas foi isso, ele falou, assim, pela primeira vez, eu falei, ah, ok, tá falando pra ser simpático e tal, mas a gente conversou outras vezes sobre isso e eu falei, ah, putz, acho que... É papo sério, né? Acho que, realmente, então, vale... Vale a pena, né? E já juntava com essa outra ideia do que o E, né? Então, casou perfeitamente. E aí... Foi daí que surgiu, né? Pô, muito legal. O que o E acabou sendo uma referência, né? A minha ideia original era que fosse algo muito o que o E, né? Que cada quadro fosse realmente uma simulação de uma gravura, né? No fim, acabou não funcionando, né? Achei que não tava sendo muito legal fazer por esse caminho. Então, eu mesclei ali o meu estilo com o que o E e acho que deu um resultado interessante aí, né? Não ficou nem só o meu estilo de preto e branco e rachuro e nem só o que o E classicão, né? Foi um mix. E pro pessoal que quiser se aprofundar mais nessa história do Kyo-e que o Gui tá contando, temos aqui um lançamento perfeito na editora Poké Nekin, né? Que é o Rokusai do Shotari Shinomori que ele faz a biografia do Rokusai que é o o maior nome do Kyo-e, né, Gui? Tranquilamente, o maior expoente aí desse estilo de pintura, de ilustração. Aliás, um título que foi indicado pra gente pelo Gui. Foi, foi, tem tudo a ver. O Gui é apaixonado pelo Rokusai, pelo Shotari Shinomori, ele indicou essa maravilha aqui pra gente e como lançamos isso aqui pela editora Poké Nekin, o Ogiva 2 ele vai fazer de graça, já tá prometido. Vou deixar isso registrado aqui nessa live também, tá só pra gente não esquecer mesmo e o público ficar ciente disso que o Ogiva 2 ele já vai começar a desenhar agora na faixa. aqui no Shamsen tem uma página que você faz a grande onda, né, Gui? Sim. Tem uma, inclusive o Rokusai ele aparece como um personagem, é muito bonita essa passagem, eu vou colocar aqui minha tela pra vocês verem, que é... Conta a luz que eu tô dirigindo. É, que é o Gui incorporando mesmo o próprio Rokusai aqui com o seu traço, né, na sua arte. É bonito para caramba essa página aqui. É? Eu acho que seria um crime ter uma obra que é inspirada, nasceu, né, muito por causa do Rokusai, então eu queria de alguma forma fazer uma homenagem, né. Pô, justíssimo, ficou uma belíssima homenagem, cara. E é isso, quem não tem experiência com, não tem, às vezes, familiaridade com esses conceitos todos da cultura japonesa, vai curtir a HQ porque ela é linda, ela é uma jornada muito bonita, tem esse lado filosófico, mas quem tiver um pouco mais de conhecimento sobre isso, do QOE, da música, da própria filosofia, nossa, aí vai ser um mergulho e tanto, né, Gui? Porque tem, você usa muita música ali, muitas referências, algumas coisas tem até a nota do editor explicando, tem textos no final da edição aprofundando muito ela, só que, claro, você está falando de igual para igual com o seu leitor, então, se o leitor tiver esse conhecimento, nossa, vai ser uma experiência espetacular, né? Sim, o quadrinho, ele tem a inspiração, né, em tudo isso que a gente já conversou, mas ele não se apoia só nisso, né, ele é um quadrinho que poderia, poderia ser uma guitarra, ele poderia ser um cavaquinho, qualquer coisa, né, mas, enfim, eu escolhi porque tem uma relação com o instrumento e tal, e mesmo que a história não seja necessária a pessoa conhecer, né, sobre o Chame Sen, o Kyo E e tal, tem os textos extras, né, para quem quiser, para quem tiver gostado, tiver curiosidade em conhecer mais sobre o, as inspirações principais do quadrinho, né, e, além disso, no meu canal do YouTube eu estou postando vídeos falando sobre o Kyo E, sobre o Chame Sen, tem a trilha sonora do quadrinho, né, do meu canal. Cara, a trilha sonora é um destaque a mais aqui, eu ia comentar sobre ela agora. Agora que o livro chegou pronto, Gui, porque uma coisa é acompanhar todo o processo, ver o layout, primeiro dito, né, vimos o roteirinho lá no Word, depois o layout e tal, aí, beleza, chega na etapa do PDF, literamento do Orion, também, exímio, sempre em tudo que faz, o literamento ficou lindíssimo. Então, a gente vai acompanhando tudo, a última revisão do PDF, tudo isso é muito legal, muito divertido e faz parte do nosso paixão aqui por produzir um quadrinho. Só que nada se compara à sensação de pegar o quadrinho em mão, não tem nada igual. E agora que ele chegou em mãos, eu reli ouvindo a trilha sonora. Bicho, assim, amplia o sentido de uma maneira, bicho, é, assim, sensacional, eu recomendo a todo mundo essa experiência. Porque eu gosto muito de fazer isso, eu vivo com trilha sonora, mas é sempre trilha sonora que eu acho, ah, dependendo desse quadrinho, eu vou colocar esse disco aqui que eu acho que vai combinar. A sua, que você preparou, ela foi feita para isso. Ela é complementa, completa, perfeitamente complementar a leitura do Chame 100, né? É maravilhoso, fica a recomendação aí, conheçam isso. Eu não sei se eu deixei no comentário, aqui na descrição da live, esse link, mas depois eu vou colocar para vocês, mas qual que é o canal, Gui? Fala aí para o pessoal. Não, não está, o Danielzinho. Não está? Não, o canal do Gui não está, não. É só procurar meu canal no YouTube, né, ou no Instagram também, eu tenho lá o link para a playlist na minha bio do Instagram, ou talvez se você jogar Chame 100, canções do mundo flutuante, talvez já apareça lá a playlist, né? Ah, apareceu aqui, eu vou jogar agora, por enquanto, o pessoal que está aqui nos comentários, tá? Depois eu ponho lá na descrição. E fala para mim, a questão da mitologia, é extremamente rica a presença mitológica do, no seu quadrinho, né, dos mitos japoneses, e essa ideia já está desde o início também, foi algo que você foi desenvolvendo junto com o Tiago, você queria fazer mesmo essa fusão, esse amálgama entre todos esses elementos, como é que surgiu a mitologia, e como você selecionou, quais aspectos mitológicos, que são extremamente amplos, quais aspectos você queria abordar no quadrinho? Bom, ele já nasceu, né, com essa, com essa vontade também de ter esse elemento mitológico, né, brincando, né, se entranhando e mesclando com a história da personagem, e eu fui para o Japão, né, em 2020, no começo de 2020, antes da pandemia, né, por conta do Prêmio Internacional de Mangá, né, e lá, cara, a presença do templo shintoísta é incrível, assim, porque qualquer lugar que você vai, você vai achar um um templo maravilhoso, ou então algum algum elemento shintoísta ali, seja numa árvore, seja uma vielinha que tem um uma passagem ali, então o shintoísmo no Japão é muito presente, né, e a gente visitou vários templos, conversamos muito sobre shintoísmo com a nossa guia, né, e eu me apaixonei, assim, eu já conhecia um pouco sobre shintoísmo, mas bem básico, assim, né. Meu professor de Aikido, quando eu praticava Aikido, o Sensei Nishida, ele era japonês mesmo, vindo pro Brasil, e ele era shintoísta, e durante todos os anos que eu pratiquei, a gente conversava muito também, foi onde eu aprendi relativamente bem sobre a religião, e eu até reconheci vários aspectos na obra também, cheguei a comentar isso com você, né, tem ali um tori, né, no momento que ela, um pouco antes dela encontrar o capa, né, que é uma brincadeira ali, como, quando você passa por um tori, você, o tori é aquele portal, né, pra quem não sabe, é aquele portal bem clássico, japonês, chintoísta, né, vou mostrar com o pessoal, me corrija se eu estiver errado, é aqui na hora que abre o quadrinho aqui? Não, eu vou mostrar aqui, peraí, na hora que ela encontra o capa? Isso, um pouquinho antes, aqui, sua careca tá me ofuscando, Danazinho, aqui, isso, esse quadrinho bem pequeno aí, da página esquerda, isso. Ah, aqui tá certo, aqui. Porque quando você, quando você vai passar por um tori, você precisa fazer uma reverência, né, é recomendado, né, porque o tori não tá num lugar simplesmente por estética, por arquitetura, né, ele tá ali, porque o local onde o tori marca a entrada é um local sagrado por algum motivo, né, tem ali uma presença divina, então você, você faz uma reverência antes de entrar, porque a partir dali você tá num local onde habitam os deuses, né, ou algum deus específico, né, então eu coloquei essa cena do tori pra, pra já marcar esse início da vida divina da Haru, né, então é como se ali no local que ela está já não é um local mundano, humano, né, então já teria propício a essa conexão divina, né, e aí o capo, enfim, talvez seja spoiler, mas enfim, depois disso a vida dela muda, né. Não, não é spoiler, não, assim sutil como você fez, não é spoiler, não. bom, e aí teve isso, né, no Japão aprendi um pouco sobre shintoísmo e aí voltando pro Brasil eu quis aprender mais, só que também com o início da pandemia dificulta um pouco, né, tem poucos templos shintoístas e mesmo assim já não tem como visitar, né, e aí através de um amigo eu conheci o Vitor Orobo Kelly, que é um antropólogo e professor que ele dá vários mini cursos assim sobre cultura japonesa, Japão antigo, Japão contemporâneo e eu fiz um curso dele sobre religiões japonesas e depois disso um curso específico sobre shintoísmo, né, que foi, pra quem tem interesse eu recomendo ir atrás, né, chama Vitor Orobo Kebi e direto assim ele faz vários cursos interessantes, né, pra mim foi excelente, né, pra ajudar na pesquisa sobre shintoísmo, sobre, até pra eu decidir quais deuses e seres apareceriam na obra e quais ficariam de fora, né. O Gui, o Chame 100, ele foi um projeto contemplado no PROAC, quanto tempo você dedicou, porque você falou muito de estudo, você realmente, além de estudar o instrumento Chame 100, como você comentou, você estudou profundamente, fez aula e tal, quanto tempo você dedicou a esse projeto como um todo, assim, porque eu sei que você tá pensando nele antes mesmo de começar a Ogiva, né, faz um bom tempo que você tá matutando essa ideia aqui, né. Isso. É, assim, pensando nele desde 2018, ali do finzinho de 2018, o projeto foi contemplado em 2019 pelo PROAC, enfim, desde 2019, meio que, entre o fim de 2019 e o fim de 2020 foi a parte de pesquisa, né, em 2020 eu tava produzindo a Ogiva, então eu utilizei esse tempo livre que eu tinha pra aprofundar a pesquisa e o roteiro, né. E você ganhou uma extensão de tempo do PROAC, né, por causa da pandemia? Isso, automaticamente eles foram estendendo os prazos, o prazo final é julho agora, né, então também foi importante, né, porque ele acabou inviabilizando alguns encontros que seriam legais pra produção da HQ, né, desde pessoa, dos consultores, né, que me ajudaram até com o Thiago mesmo, né, tudo ficou, acabou sendo virtual, né, o que já trazaria normalmente o processo um pouco, né, então foi, foi, vital contar com esse, com essa extensão de prazo também, né. E aproveitando, só pra terminar a questão do prazo, foi isso, e aí em dezembro, em dezembro eu peguei pra finalizar o roteiro, foi quando eu chamei o Thiago e ele trabalhou super rápido, assim, no fim do ano ele já me mandou uma outra versão do roteiro e em janeiro comecei a fazer o esboço das páginas e até o fim de abril mais ou menos, né, não, até um pouco antes, até o começo de abril foi a produção, então a produção da arte, das páginas mesmo foi, foi insana, assim, foi super rápido, foi uma coisa que nunca tinha acontecido, assim, geralmente eu demoro bem mais, mas é, fluiu super bem, assim, consegui fazer esse lado aqui em uns três meses praticamente, caramba, foi rápido, né, foi rápido mesmo, eu estou acompanhando os comentários aqui e eu estou vendo que já está rolando até um escambo, um mercado negro lá de chame-sens, hein, a galera falando onde comprar, o importado está quanto, passando, daqui a pouco está rolando uns links aí, é, o pessoal passou, passou a dica aí, parece que em Taubaté vende com preço bom, isso, acabei de ver o comentário aqui, né, o Tsukasa Kaito, sim, ele é o único fabricante de chame-sens no Brasil, é o chame-sens que eu tenho, eu comprei dele e é excelente, caramba, eu fui, eu fui para o Japão, né, como eu disse, eu fui numa loja de chame-sens para, eu tinha vontade de, já que eu estava lá, tentar comprar um chame-sens japonês mesmo, mas, sei lá, eu fui lá na loja experimentar o instrumento e aí, eu achei que não, não tinha por que substituir pelo, pelo chame-sens do, do Kaito-sensei, né, é tão bom ponto, não tem por que eu, eu substituir, né, para vocês, só para verem o nível do chame-sens, né, que legal, para você que chegou agora aqui na live, para você que chegou aqui na live agora, no final dela, o Guilherme vai dar uma palhinha de chame-sens, só que ele só vai fazer isso quando batemos, está com pouca curtida essa live aqui, o pessoal está sentindo falta do Bruno Zago, olha aí, está com pouca curtida, está com menos de 500 joinhas, então, mete o dedo nesse joinha aí, quando chegar 800, o Guilherme vai tocar um pouquinho do chame-sens para a gente. Eu posso dar duas vezes, tem como fazer isso? Não, acho que é só uma. Acho que não, né? O Gui, mas aquela hora a gente acabou não falando da edição em si, né, como ela ficou bonita, né, você estava arrumando seu microfone quando falamos um pouquinho das cores, porque as cores foram uma preocupação durante todo o processo, né, é o seu primeiro quadrinho impresso colorido? É. Primeiro, né? Acho que por isso você estava um pouco reticente também na escolha do papel e tal, e eu estava comentando com a Leica, a gente fez alguns testes na Ipsis, porque ele foi impresso no pólen, né, no pólen 90 gramas, que é um papel muito bom, o mesmo papel do Roseira, e o Roseira, medalha engenho do Jefferson Costa, também é colorido, então eu tinha certeza que as cores iam ficar maneiras, mas você não tinha essa dúvida ainda, e fizemos esse teste todo. Agora que chegou pronto, correspondeu às suas expectativas, cara, você tem algo a dizer desfavorável para o Chame 100, ou você acha que ficou do jeitinho que você imaginava? Não, superou, eu achei que as cores iam ouvir bem mais mortas, né, porque, enfim, quando você imprime em cor, já tem essa perda, né, só de você trabalhar com o CEMIC, e no papel polo, então, eu achei que ia acabar perdendo muito, né, mas tem algumas cenas que são super escuras, né, e dá para você ver o desenho super bem, assim, e nas páginas que tem a coloração mais saturada, também, achei que pegou super bem, né. Pegou perfeito, tem, eu adoro essa sequência aqui, ó, de noite, ficou linda, né? É, as favoritas também, cara. Ficou perfeito, tem um quadro aqui que eu acho maravilhoso, da Haru na chuva, aqui, ó, olha que delicadeza, né, ficou uma impressão maravilhosa, ficou impecável, dá para ver todos os mínimos detalhes, né, e, às vezes, você capricha muito mesmo nos detalhes, né, o gibe todo, ele é muito bem diagramado, assim, tem muitas páginas bonitas, com flores, com detalhes, com elementos, né, e, ocasionalmente, por exemplo, tem uma hora aqui que tem vários deuses representados numa mesma página, eu vou procurar aqui para vocês, e, e dá para ver tudo, ficou perfeitamente compreensível, ela é super colorida, olha só, ficou linda, linda essa página impressa, ficou muito melhor, fica melhor do que a gente imaginava mesmo, assim, né, ficou, ficou impecável. Eu estava com dois medos, né, só uma coisa, porque, geralmente, eu emprivo num tamanho um pouco maior, né, e em preto e branco, né, então, além do medo de saber se as cores iam sair legais, também tinha essa questão do detalhe, do formato. É, como o meu tracé mais fino, eu fiquei com medo, de repente, algum rosto, alguma mão, ficar um borrão, mas, putz, ficou tudo perfeito. Daora demais, né, é um dos livros mais bonitos que a gente já publicou, um dos mais vermosos. Obrigado. Ô, Petraca, eu sou bem curioso com esses aspectos, deixa eu te perguntar também, voltando àquela parte das mitologias, de todas as criaturas que aparecem, você teve, algumas delas, você deu a sua própria interpretação ou você baseou em ilustrações, em imagens, em quadros, em cabuz da literatura, da literatura, não, da arte japonesa mesmo. Como é que você fez isso? Ou foi um meio termo? Teve alguma coisa que você criou da sua cabeça? O Kappa foi totalmente baseado em esculturas, gravuras, a Benzaiten também, a deusa da arte, também foi bem inspirada, bem inspirada, bem inspirada mesmo, em gravuras, principalmente. O deus da lua ali, eu tenho representações dele, mas eu achei mais interessante deixar o culto e deixar ali a imagem da lua mesmo. A única que eu realmente fiz uma, o Raidin também que aparece é uma representação bem fiel, a única que eu fiz uma interpretação mais própria foi a deusa da neve ali que aparece, pelas imagens que eu pesquisei, é um pouco diferente, ela teria uma forma física mais humana, uma representação mais humana, mas eu decidi fazer algo um pouco mais etéreo, como se ela estivesse realmente saindo da neve. Essa foi a maior liberdade que eu tomei em relação à representação dos deuses. Bacana. Muito legal, tem o pessoal falando que gostaria de fazer um curso de desenho e pintura com você, a Daphne aí comentou. Eu também faria, viu? Eu não sei nem segurar o lápis direito, mas eu gostaria. Eu sou professor, mas... Você fez curso ou você é autodidata? Eu fiz curso, fiz curso, eu fiz um curso de pintura com o Carmelo Gentil, que é um pintor impressionista, que mora no bairro onde eu cresci, em Santo André. Fiz curso de mangá, quando era, quando, sei lá, tinha uns 12 anos, mas o... Para mim, o grosso do desenho é praticar ali, né? Estudar muito por conta e errar mesmo, fazer desenho torto até achar o seu caminho, né? Receber muita crítica e aprender ali também, né? Com as devolutivas que você tem, né? Ó, o Sidney Guzman, nosso amigo Sidão, está aqui na conversa hoje, está participando do chat. Boa noite, Sidão. E tem frase dele na quarta capa. Vamos falar um pouquinho do projeto, Gui, porque ele envolveu muita gente. Além de você e do Tiago, tem outros envolvidos aí que complementaram muito essa edição, né? Por exemplo, aqui na quarta capa, a gente já tem algumas frases bem legais da Tissu K. Sakaito, do Fora do Plástico, perfil do Instagram, da Pitchi Koshimura e do Sidney Guzman. Aqui, Tissu K. Sakaito e Pitchi Koshimura, eu não conheço. A Pitchi Koshimura, eu vi esses dias você compartilhando e é uma moça que mora no Japão e tal, fala bastante de cultura japonesa, certo? É, o... Só uma coisa engraçada, né? O Sidão foi uma das primeiras pessoas que leram, né? pra fazer a frase e tal, aí ele demorou pra ler assim um pouquinho, eu fiquei meio... Putz, acho que ele não vai gostar, caramba. Vai ser muito triste se ele me detonar, não sei o quê. O Sidão é super criterioso, ele só escreve frases quando ele realmente gosta da parada, né? E se ele não gosta, ele fala, ele faz uma crítica mesmo ali pra pessoa, claro, sempre muito educado, né? O Sidão é um dos caras mais educados e mais legais do mercado. E aí ele vai falar por que ele não gostou e tal, então você ficou meio apreensivo com a opinião dele aí. Nossa, demais, demais. Enfim, porque é um cara que eu respeito muito e eu sei que quando ele fala uma coisa, não é bobeira, né? Ele tem razão quando ele critica uma coisa, né? Aí ele me respondeu, mandou um áudio super legal, super elogioso, eu falei, putz, Sidão, você tirou o peso das minhas costas aqui, porque... Olha o pessoal esquerinho aí no comentário, olha aí, Yogi. Aí eu falo assim pra ele, cara, eu tenho dois medos quando eu lanço um quadrinho, né? Da crítica da minha esposa e da sua crítica. Porque se você agradar os dois, você sabe que tá tranquilo, vai agradar o mundo, né? É, só as pessoas que eu mais tenho medo, assim, da crítica. É importante ter esses leitores betas, né? Os leitores críticos nos quais você confia e sabe que a devolutiva vai ser verdadeira, né? Não vai ser, ah, achei massa, hein, Gui, pô, puja saco. Não, vai ser tipo, pô, achei bom por conta disso, achei ruim por conta daquilo. É super importante esse tipo de gente ao nosso lado, né? É, pô, minha esposa não tem dó, não. Ela manda ver mesmo. Mas voltando à questão das frases, né? O Utsu Kasakaito é o... é uma das figuras que eu, pelo menos, considero mais importantes relacionadas ao Chamsen no Brasil atualmente, né? Porque ele é vindo do Japão, né? E ele é a pessoa que produz Chamsen no Brasil. Ele estudou Chamsen e ele é responsável por toda uma nova geração de tocadores de Chamsen atualmente, né? O meu professor foi aluno dele, a filha dele, se eu não me engano, dá aula também, aqui o Kaito. Também a Kyo me ajudou muito na parte de pesquisa, né? Eu fiquei enchendo o saco dela ali perguntando sobre música, ela me ajudou pra caramba. Bom, enfim, é isso, né? E eu fiquei super honrado quando ele topou escrever essa frase, né? Com o elogio que, putz, ganhei. É, putz, foi muito legal mesmo, né? A frase dele é... É reconhecimento do seu trabalho, né, cara? Da qualidade do seu trabalho. Só queria falar que a gente tá com 612 likes. Estamos chegando perto dos 800, aí, 614 agora. Batendo 800, o Guilherme vai tocar o Chamsen pra galera ver aí. Ele vai fazer um cover de metálica ainda no Chamsen, é isso? E o bicho toca bonito, viu? Toca tão bonito quanto desenha. Vocês não perdem por esperar. Então, desce o dedo no joinha aí. E teve também a frase da Pitty Koshimura, né? É isso, né, Guilherme? Isso, a Pitty, ela tem essa página, né, no Instagram, tem um blog dela onde ela fala muito sobre cultura japonesa, né? E ela tem um podcast super legal também. Acho que o nome do podcast, acho que é Pitty no Japão. E é um podcast que eu ouvi bastante, assim, pra inspirar, pra... Enquanto estava produzindo o quadrinho, né? Então, foram quatro pessoas que o Fora do Plástico adora a página deles, né? Um dos conteúdos que eu mais consumo de crítica e de divulgação de quadrinhos, né? E o Sidney Guzman já tá explicado, né? Então, foram quatro pessoas que eu fiquei muito feliz, assim, de terem topado escrever uma frase, né? Muito legal, cara. E aqui, ó... Desculpa, Lê. Só pra completar a coisa da edição em si, né? Porque a gente falou das frases de corta-capa. Além da história maravilhosa que o Gui e o Tiago fizeram aqui, virou um documento sobre a cultura japonesa, principalmente sobre a música, né? Por exemplo, aqui na edição tem um glossário com todas as músicas explicando, tintinho por tintinho, por quem foi composta, a situação e tal, todas as páginas. Tem aqui... Olha como tá bem diagramada, essas páginas tão lindas. Tem a música em japonês mesmo, mais a tradução aqui do lado. É um projeto, assim, muito, muito cuidadoso, muito respeitoso, né, Gui? Tem essas ilustrações adicionais aqui que o Gui fez que são maravilhosas, não tinha como ficar de fora. E depois, tem alguns textos. E esses textos, Gui, é um dos grandes destaques também da edição aqui, sem dúvida nenhuma, cara. porque são textos teóricos, poderiam ser trabalhos acadêmicos, sabe, de tão complexos e bem escritos que eles são, tão informativos que eles são, né? Por exemplo, aqui no... O primeiro deles é sobre algumas referências e inspirações para a história. Aí vai ter um levantamento sobre o que são as gozes, a própria Haru Kobayashi que inspirou a personagem, o Shizukan Takahashi que foi o mentor dela ali no Shamisen, né? E esse primeiro texto, ele foi escrito por você e pelo Carlos Hideaki Fujinagua, certo? Isso. O Carlos, ele também está acreditado como consultor de cultura e de japonês. Ele foi um cara... Putz, ele... Eu pentelei muito ele, assim, durante muito tempo, porque ele... Ele me ajudou muito, tanto em questões de tradução, sei lá, achava um documento e tinha... Não conseguia traduzir ali pelo Google Translate, né? Quanto questões culturais, né? Tipo, ah, está certo essa questão do kimono. Essa questão do kimono, na verdade, foi até adricassada, né? Eu mandei algumas páginas para ela e falou, o kimono tem que vir da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, porque... Isso é interessante, eu acho, né? Eu não sabia. Da esquerda é só quando a pessoa está morta, né? No funeral, é assim, as pessoas vivas, elas usam o kimono vindo da direita para a esquerda. Olha, teve consultoria da Drica Sada. Um beijo para a Drica aqui, a nossa tradutora oficial de todos os mangás. Uma sumidade, entende tudo de cultura japonesa. Se vocês já pegaram algum mangá da editora Poker Nankin, vocês já puderam conferir os sumários que a gente... O... O... Como é que é o nome, Ale? Que a gente coloca no final de cada... Os glossários. Os glossários. Perdão, falei sumário. Glossário, que geralmente a Drica que escreve, como eles são completos, como ela consegue pegar todas as referências. Ela sabe, manja muito do assunto, então ela colaborou também com a produção do Chame 100. Que legal, pô. Sim. E, bom, e aí foi isso. O Carlos me ajudou do começo ao fim, assim, nos mínimos detalhes. Ele esteve lá dando um suporte para que tudo saísse o mais certinho possível, né? Tanto que depois a gente acabou fazendo um projeto junto que a gente está fazendo agora que se chama Mugu Mugu BR junto com a Andrea Machado que é a Sommelier. É uma página no Instagram que a gente faz postagens semanais sobre comida japonesa e tal. E nasceu meio dessa amizade que a gente foi tendo durante a produção do Chame 100, né? Pô, muito legal. Aí tem também outro textinho aqui que é o Chame 100, Origem, Prática e as Gozês do Vinícius Sadal que você comentou mais cedo dessa live dele aqui também. Um texto bem legal. E, depois, o Aspectos Gerais da Música Tradicional Japonesa escrito por Ednésio Canto e um texto sobre o Ukiyoê mesmo escrito pela Gabriela Itocaso. Cara, que trabalho, que coisa bonita, que mistura deliciosa de quadrinho com trabalho acadêmico, livro teórico, assim, sabe? Eu achei... É um documento. É um documento que vai ser usado como referência para muita gente que se interessa pelo tema. Eu acho que ele tem essa importância histórica também de registro, sabe? Vai além só do entretenimento momentâneo ali da HQ, sabe? Esse registro todo ficou muito bonito. Por fim, ele acaba aqui com as referências, né? Então, tem todas as referências utilizadas mesmo para a concepção da obra e desses textos. Muitos livros legais, dicas de vídeos e tal. E a edição acaba, né? Com agradecimentos e a biografia desses dois autores incríveis que fazem parte do nosso catálogo. Pô, que delícia, Gui. Que coisa maravilhosa, cara. E na última página tem o QR Code, né? Bem na última página aqui. Exatamente. Aqui, ó. Para o pessoal ter acesso à playlist, né? Para ter a experiência de imersão completa na obra aí. Acho que é o nosso primeiro quadrinho, né, Danzinho? Com QR Code. É, acho que é o primeiro. É, o primeiro que a gente faz um material complementar, né? É. Muito bacana isso. E eu recomendo muito a todo mundo ouvir a trilha sonora. E faça essa experiência. Não tem nada igual. Quadrinho físico na mão e a trilha sonora produzida pelo Guilherme Petreca. O mundo tem 684 likes, Danielzinho. Será que não vamos ter, então, uma palhinha do Guilherme Petreca? Gente, essa live vai até às sete horas apenas, porque foi o que deu para a gente comprar de cachê do Guilherme. A gente só conseguiu uma hora com ele hoje. Então tem dez minutos. Dêem joinha aí que daqui a pouco ele vai tocar um pouquinho. O rapaz comentou que o João Marcos comentou como veio a ideia de incluir um personagem baseado no Rokusai. Foi por conta da influência do Kyoé, dos seus estudos aí, né, Gui? Sim. E foi uma sacada que eu fiquei muito feliz. Tem essa frase dele que eu incluo no livro que eu acho que é linda. Ele falando sobre os anos de vida e sobre a relação com a arte e aí pintou essa ideia e eu falei putz, acho que vai ficar perfeito de encaixar aqui nesse contexto e fiquei super feliz de ter funcionado legal. Ó, eu vou mostrar uma coisa para você agora. Eu não sei se você já viu, mas me deixou muito feliz na hora que eu estava dando uma olhada. Eu vou colocar em tela aqui agora. na Amazon já temos aqui, ó, 25 avaliações e está com 5 estrelas, Gui. Faz uma semana que está chegando para a galera, já são 25 pessoas aí que curtiram a HQ e está com 5 estrelas, ou seja, nota máxima na Amazon. Ele está em desconto agora, viu, gente? De R$64,90 por R$51,90 que corresponde a 20% off aproveita e garanta a sua e tem essa experiência que a gente está comentando agora. E olha que legal, Gui. Aqui tem algumas avaliações, ó. Essa aqui eu achei muito bacana. O Kevin, né, ele fez a avaliação aqui chamada Música para os Deuses e Humanos. Belíssimo trabalho autoral do Guilherme Petreca, dessa vez em parceria com o diretor e roteirista Tiago Minamisawa. Em Chame Sem acompanhamos as andanças de Haru, uma artista cego que vive da música tocando seu Chame Sem pelas estradas do Japão. A edição contém uma série de extras contextualizando a obra e as referências utilizadas pelos autores. São textos sobre as inspirações históricas, letras, tananã, nananã. E, ó, Arte Sequencial Brasileira de Alto Nível. É um livro que merece ser lido e relido. Um verdadeiro alento que nos ajuda a suportar esse terrível período que estamos passando. Teve um rapaz que achou até melhor que em Cal, olha só. A Verônica Lílito escreveu como delicado e sensível. Impossível não voltar e folhear as páginas desse quadrinho. É legal, cara. Eu recomendo vocês acompanharem esses reviews aí. Eles são muito legais, muito sinceros, né? E se você curtiu o Chame 100, deixa seu review também na Amazon. Coloca lá só a notinha, coloca, compartilha no Instagram, no Facebook aí com a galera, sempre marcando o Pipoca e Nanquim e o Guilherme. Porque eu estou ligado que o Gui, ele fica visivelmente empolgado quando as pessoas divulgam, compartilham o Chame 100, né? Eu vejo você dando, colocando nos seus stories todo mundo que te marca e tal. como é que está sendo essa primeira semana vendo o livro chegar para a galera aí, Gui? Ah, está sendo ótimo, né? A recepção tem sido muito legal, as críticas têm sido ótimas, né? A recepção está sendo melhor impossível, né? E eu acho importante ter um retorno também do autor para quem acompanha, né? É difícil, né? Eu não consigo responder todo mundo, não consigo repostar tudo, infelizmente, mas o máximo que eu consigo eu tento responder, tento repostar e tal, porque é um esforço, né? Da pessoa demonstrar o carinho, né? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir o carinho, né? Porque é vital, né? É importantíssimo para a gente ter esse retorno, né? Pô, que legal. Ó, o Camilo Solano falou que bateu 700 likes lá, correm e chame 100 amigos para curtirem. Nossa, que engraçadão, né? 763, acho que pode começar a aquecer os motores aí, hein, Gui? Cadê o instrumento? Deixa a gente ver. Pega o instrumento aí, vamos ver, eu quero ver um... Vai ter que afinar ainda? Você afina ouvindo o telefone? Porque eu lembro quando eu era moleque para tocar guitarra, o pessoal afinava ouvindo o tom do telefone. Você lembra disso, né? Sim, claro. É um diapasão normal que você usa aqui para afinar? Tem uma... Tem tipo uma flautinha. Acho que minha gata ficou irritada aqui. Ela gosta quando você toca ou não? Ela odeia. O som do telefone era bem útil, Danielzinho, para afinar mesmo. É, né? Eu lembro dessa ocasião. Se não me engano, era um mi que ele dava, né? E aí o pessoal conseguia afinar. A afinação do chamissim a que eu costumo usar é dó, sol, dó, né? Então, tem essa flautinha, né? É uma flautinha redonda com todas as notas, né? Que dá para usar para se basear, né? Mas eu uso mesmo um afinador digital porque, enfim, é bem mais fácil. É mais fácil, né? Afinal de contas, estamos em 2021, né, Gui? É, e meu ouvido não é tão bom assim para ter essa moral de afinar, assim, de ouvido, né? Nossa! Meu ouvido também era complicado. Quem te viu nas bandas punks quando você era moleque, agora tocando chamissim acompanhou uma evolução e tanto, hein? Era um menino lá do hardcore, agora virou esse homem do chamissim. Olha que bonito. Olha aí, lembro de você nos tempos do Galpão em Ferraz. Pois é, cara, tinha uma banda chamava Agressão de hardcore, né? A gente chegou a gravar um EP e tal e a gente tocava em Ferraz direto, assim, era... Assim, né? Porque o cara... O Marcelo comentou que, tipo, eu estou puxando o saco, mas era o lugar que a gente mais gostava de tocar, assim, porque era... O palco era legal, a galera sempre era legal, assim, boas lembranças. Pô, que legal. O que você vai tocar pra gente? Vai afinando aí que eu vou lendo esse superchat aqui rapidinho do Pedro Akira. Eu sou Yonsei, bisneto de japonês e me emocionei profundamente com o mangá. Cheguei a chorar. Botei a playlist sugerida e tive uma imersão total. Obrigado, Pedro. A gente fica feliz de saber que a obra te causou isso e... Obrigado pela participação aqui pelo superchat. É quem invadiu a sala. Obrigadão. A cachorrinha, a mel, que delícia. Que familiar isso daqui. Tem gato, tem cachorro, tem Guilherme tocando. Vai lá, Gui. Qual que você vai tocar pra gente? Alguma música que está no livro? Pode ser. Eu vou tocar uma que chama Kujou no Tsuki. É do momento que a Haru encontra o Deus da Lua, né? Tá. Acho que eu fiquei nervoso e vou também escutar. Bom, vamos lá. Falei. Peraí. Peraí. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui ainda, você não viu Opa. Mas, falando sério, a diferença foi... O O huo foi um pu**** desafio pra mim, né? Desde a nossa primeira conversa eu falei cara, eu quero fazer, mas pra mim vai ser um baita desafio, né? É um universo, cenas que eu não estou acostumado a desenhar, né? Vamos aí, quero fazer, mas vai ser difícil. E foi, realmente, para mim, foi um baita desafio, né? Como profissional, acho que foi o trabalho mais difícil que eu já fiz. E o Chame 100 foi umas férias mesmo para mim, né? Eu queria que fosse, desde o princípio, a minha ideia fosse uma obra leve e que fosse uma produção também leve, né? Então, foi, como eu disse, a produção foi super rápida, né? Foi aí uns três meses, né? Foi bem complexa também no sentido de... Bom, qualquer quadrinho que você vai fazer é trabalhoso, né? Não é simples de fazer. Mas foi tranquilo, assim. Foi um universo ali que eu já estava mais acostumado a desenhar, né? Um estilo também mais leve, então, desenhos tão carregados, né? Então, foi mais rápido de desenhar também, né? Acho que essa foi a principal diferença. E já que a gente está falando de desenho, para a gente encerrar aqui também, eu queria tirar uma dúvida com você, porque, obviamente, você está super ajustado ao estilo de arte digital, fica dentro da sua zona de conforto e tal, mas eu queria saber se você tenciona agora buscar outros desafios e tal e, de repente, fazer alguma coisa com arte tradicional mesmo, no papel, no nanquim, se sujando de tinta. Você já pensou em fazer isso daí? Já, meus trabalhos anteriores ao Ojiba são nanquim, né? Ah, até o IE foi nanquim também? O IE foi nanquim também. Eu achei que era tudo a digital que você tinha feito. Não, não. O Alexandre não está assistindo os vídeos criando quadrinhos que a gente entrevistou o Guilherme, não, Alexandre. Eu não assisto o Pipoca e Nanquim, cara. Isso, Alexandre. Por favor, inscreva-se no canal, Alexandre, acompanhe essa playlist Criando Quadrinhos. Lá o que conta para a gente. Então, ele fazia tudo no papel. Foi o Ojiba mesmo que foi o primeiro digital dele ali, né? O Superpunk eu fiz no digital também, mas o Superpunk são 48 páginas, né? Então, é um outro esquema, né? O Ojiba foi onde eu realmente peguei para produzir no digital pesado, assim, né? Por uma questão de praticidade e agilidade que o digital permite. E você pretende voltar no seu próximo trabalho ou vai ficar no digital agora? Cara, eu gostaria. Vai depender de questão de prazo, orçamentos, né? Porque eu demoro muito mais no tradicional do que no digital, né? Então, se tiver um prazo para produzir, eu gostaria. Mas eu me adaptei bem, assim, ao digital também, né? Para mim, agora está bem confortável de produzir dessa forma também, né? Olha, a Jéssica Torlezi está aqui. Para quem não sabe, a Jéssica Torlezi é a editora dos vídeos aqui do Pipoca. É um anjo na nossa vida. Um beijo para a Jéssica. Quando o Guilherme passar lá na redação, Jéssica, eu vou fazer questão de que ele faça um autógrafo ferrado, maravilhoso, na sua edição do Chame 100. Pode deixar que eu me responsabilizo por isso. Pô, eu vou querer um na minha também, caramba. Tá, tá feito. Ó, a live está muito boa, o papo está gostoso. A gente está cercado de amigos aqui. Pedro Bolsa está na live, Aldo Solano, Camilo, só a galera gente boa, fãs do Pipoca aqui também. Muito comentário legal. Eu fui destacando alguns aqui que tinham a ver com a conversa, né? Agradecer a todo mundo que participou dessa hora de conversa. Vou deixar aqui os últimos minutos, se o Ale quiser dar algum recado aí, e o Gui também. Daqui a pouco a gente encerra. Só o recado é o seguinte. Primeiro, agradecer aí você e o Gui por ter participado da live, ter cedido o seu tempo aí. E falar para o pessoal, galera, está aí, não está mais na pré-venda, está disponível lá na Amazon. Eu vi umas quatro ou cinco pessoas perguntando lá no chat, onde é que eu compro, onde é que eu compro, onde é que eu compro. Gente, está tudo lá na Amazon, na descrição do vídeo. Corre lá, adquire aí o Chame 100. Já está chegando para a galera e o Danzinho mostrou aí, os comentários são todos positivíssimos. Uma HQ muito, muito, muito bacana, que a gente adorou trazer aqui para o canal. Para trazer aqui para a editora, para fazer parte do original Pipoca e Nanquim. E é isso aí. Deixo a palavra com você agora, Gui. Não, para mim é só agradecer de novo. Já tinha sido muito legal trabalhar com vocês no Giva. E agora no Chame 100 foi incrível para mim. Como eu já falei, desde 2018 eu tenho uma ideia do que eu queria que fosse o quadrinho. E agora o que saiu, saiu bem mais legal do que eu esperava. Então, eu estou muito grato e muito feliz pela nossa parceria. Muito grato também às pessoas que trabalharam comigo no Chame 100, de alguma forma, direto ou indiretamente. Então, fica meu agradecimento a todo mundo que colaborou, especialmente ao Tiago, que foi meu parceiro nesse trabalho. Valeu. Bom demais. Muito obrigado. Obrigado também a todo mundo que já está recebendo, compartilhando suas impressões, avaliando na Amazon, mandando mensagem, marcando no Instagram. Obrigadão mesmo. É isso aí. Valeu, galera. Então, se você ainda não conhece Chame 100, fica aqui a nossa recomendação, esse papo delicioso com o Guilherme. Gui, a gente podia fazer uma live uma hora, só você tocando Chame 100. Ficar umas duas, três horas aqui, nesse espírito zen, nessa tranquilidade de te ouvindo tocar. Foi um papo muito gostoso. Sempre aprendo muito com essas nossas conversas, essa troca aqui. Você é um cara que a gente admira demais. Obrigado pela confiança em entregar esse trabalho lindíssimo aqui na nossa mão, para a gente lançar pela editora Pipoca e Nenquim. É um privilégio, é um prazer enorme trabalhar e ter pessoas tão talentosas ao nosso lado nessa jornada, cara. Obrigado a todo mundo que acompanha essa live. A gente fica por aqui, tá bom? É isso. Aqui no canal, além de lives e vídeos ocasionais, a nossa programação tem vídeo toda quarta, sexta e domingo. Fechou? Ale, obrigado pela companhia. Gui, obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite, galera. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.